Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero fazer um trabalho, um bate-papo mais de conscientização relacionada ao projeto TQM7. Para quem não conhece o projeto TQM7, a gente é um copy trade, uma conta MAN, tudo que eu faço na minha conta é multiplicado na conta do cliente. Você não tem taxa de adesão, porém 50% do lucro é compartilhado conosco. Isso é de maneira 100% automática, não precisa ter computador ligado, nem nada. Enfim, caso tenha alguma dúvida sobre o copy, não conhece o copy ainda, aqui abaixo na descrição do vídeo tem todas as informações. Tá bom? Vamos lá. Eu quero deixar um parecer aqui, que é o parecer do quê? Dos drawdowns. O que é um drawdown? Isso que você está vendo aqui agora é um drawdown. Drawdown significa o quê? Significa que você está ganhando dinheiro, de repente o mercado começa a vir contra você, até porque ele começa a dar lucro de novo, aí ele vem contra você, aí ele começa a dar lucro de novo, aí ele vem um pouco mais, entendeu? Chega de repente aqui, aí começa a dar lucro de novo aqui, chega aqui e para, entendeu? Então isso, a gente chama de drawdown, esses rebaixamentos aqui. Toda vez que você vê um rebaixamento na tua conta, o nome é drawdown, tá legal? E existem, principalmente no Take M6, momentos de muita tempestade. Existe. Ele é, o próprio nome do perfil já diz, agressivo. Quando a gente fala de perfil agressivo, significa que a gente está se expondo, porque imagina que com o mesmo capital, por exemplo, com mil dólares nos últimos 12 anos, no perfil conservador, você teria feito 34 mil dólares e com os mesmos mil dólares, no perfil agressivo você fez 25 milhões. Tem noção o que é isso? De 34 mil dólares para 25 milhões, são quase 100 vezes, né? 10 vezes daria 340, é muito mais do que 100 vezes o capital, né? Então, tipo, a gente tem que parar para analisar que o risco do Take M6, ele tem que estar ciente, claro, entendeu? Eu estou fazendo esse vídeo, não é porque ninguém vem falar comigo não, tá pessoal? Porque todo mundo que está entrando no Take M6, eles estão preparados para o drawdown. Acredito eu, porque acho que uma pessoa só vem falar comigo, ela pensou se estava negociando certinho, eu falei, ah, se você se cadastrou no COP, não tem erro, porque é conta MAM, não é uma VPS, né? Então, tudo que acontece na minha conta vai acontecer na tua, porque é a corretora que faz isso, não sou nem eu, entendeu? Se eu zerar a minha posição, aí vai zerar na tua, entendeu? Tudo sem delay nenhum, não tem delay. Então, eu prefiro fazer um vídeo com vocês de conscientização, entendendo que o Take M6, o Take M5, eles são extremamente agressivos, né? Do que você ficar um mês, dois meses e não está preparado para o drawdown, né? Aí vai lá, fica 40% negativo, 30%, 40%, né? O máximo que chegou foi 30 e poucos por cento, mas teve drawdown, né? Eu prefiro jogar vezes dois, porque, ah, se imagina que nos últimos 12 anos o pior cenário foi mais ou menos 33%, 35% do capital de drawdown, ou seja, você está numa curva de capital, né? Você está numa curva de capital, né? Daqui até aqui tem 100%, daqui até aqui tem 50%, mais ou menos, né? Daqui até aqui tem 30%. Então, você teve esse rebaixamento aqui, ó, mediante o teu lucro todo, para depois começar a ganhar de novo. Então, isso aconteceu. Aí a pergunta é, você está preparado para esse tipo de situação? Você está preparado para o seu negócio ficar 90% negativo? Você tem que estar preparado, cara. O mercado financeiro não é brincadeira, né? A gente tem um projeto aqui maravilhoso. Nos últimos 12 anos funcionou lindo, funcionou perfeito. Tem gente com muita grana ganhando dinheiro comigo, mas ganhando muito dinheiro mesmo. Tem gente ganhando 5 mil dólares por semana, entendeu? 2 mil dólares por semana. Isso é 10 mil, 15 mil, 50 mil numa semana. É muito dinheiro, pessoal, em jogo. Só que são pessoas extremamente treinadas, mentalmente falando. Nem olha para o aplicativo. Não, deixa isso daí. Se for o caso, deixa até de me seguir, entendeu? Vai lá, faz o perfil, se cadastra e não quer saber de nada. Vai fazer a tua vida. E deixa que eu cuido. Porque isso não é... Você não é habituado. Eu tenho 5 anos que eu faço isso e até hoje o drawdown é ruim para mim. Aí você imagina você que nunca viu mercado na vida, né? Não vou ganhar dinheiro porque veio por ilusões aí de pessoas no mercado financeiro e que é tudo mil maravilhas. Que mil maravilhas, velho? Isso aqui é o método mais difícil de ganhar dinheiro fácil. As pessoas falam, ah, mercado financeiro é dinheiro fácil. Sim, mas é o jeito mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Vai por mim. Vai por mim que eu estou nisso há 5 anos. Desde 2017, já foi para 6 anos, já. Entendeu? Aí, o que eu vou te dizer? Você vai entrar aqui hoje, um mês de bolsa. Nunca viu mercado financeiro. Nunca ganhou profissionalmente falando. Quando eu falo ganhar, ganha dinheiro de verdade, né? Nunca teve... A boleta maior que viu na vida foi de 100 reais, 200 reais, 1.000 reais. Nunca viu, olha esse momento aí. Você se assusta? Você está com capital no momento de, vamos ver, 2.000 dólares. E você está contabilizando tudo 421 negativo. E aí? Está preparado para esses momentos? Ah, Maicon, não estou. Então, cara, vai lá para o perfil moderado. Vai lá no M1, que é o perfil conservador. Ah, não, mas eu vou entrar, porém eu vou deixar que você cuide disso daí. Eu não quero nem olhar. Então, beleza? Deixa até de me seguir. Entendeu? O negócio tem que ser saudável. Olha lá. Sei ser. Eu sei, cara. Eu sei do que eu estou falando. Eu vejo isso aqui todo dia. Eu e as pessoas vêm falar comigo. Vem numa euforia que está dando dinheiro ao negócio. Mas eu já vou e corto na raiz. Falar, cara, não é bem assim, tá? Existem os riscos. Existem os momentos de tempestade. Claro que depois da tempestade vem a bonança. Mas a gente tem que estar muito ciente desses momentos. Por quê? Porque, cara, tem que ser saudável as coisas na tua vida. Tudo. É a mesma coisa que um relacionamento. Seu relacionamento estiver ruim é uma merda. Tua vida é uma bosta. Seu relacionamento está saudável, cara, você está vivendo mil maravilhas. É a mesma coisa isso aqui, cara. É a mesma coisa. Imagina se eu estou passando por drawdown. Mas é o que eu falo, né? Todo mundo, né? Tipo, pessoal, se eu estou fazendo esse vídeo, não é porque está acontecendo, não. É porque eu estou prevendo coisas lá na frente. Porque eu sei disso daqui. Eu opero, tem cinco anos, eu já passei por drawdown. Olha, eu falo para você, eu não quero nem saber os números. Porque já foram drawdowns enormes. Entendeu? Coisas que eu não quero passar nunca mais na minha vida. Não quero. Aí o que eu falo? Ah, Marcos, mas aí como que eu conserto isso na minha cabeça? Simples. Você tem mil dólares para investir? Coloca 10% para o risco. Os outros 90, cara, o que você deixa na tua casa? Sabe por quê? Eu tenho estatística desse negócio aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar com estatística, né? A gente está trabalhando aqui, ó. A gente tem 25 milhões de lucro. Com os mesmos mil dólares. Agora eu vou mostrar para você. Perfil zero. É o mesmo capital. Olha quanto que rendeu. 34 mil. Então, o que eu faria se eu tenho mil dólares? Cara, eu deixo aqui, ó. 80% aqui. E o restante eu diversifico nos outros. Sejam espertos, entendeu? Ah, não. Não estou nem aí. Eu quero pôr tudo no perfil agressivo. Eu não estou pôndo medo, tá, pessoal? Porque tudo que eu tenho é validado. Mas tem drawdown. E tudo que eu tenho é validado. Validado nos últimos 12 anos. E daqui para frente? Como que vai ser? Entendeu? Então, a gente tem que estar preparado. Você viu como que é o incógnito? É um pontinho de interrogação? Eu arrisco nisso. Isso é a minha vida. Meu, não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer outras coisas, né? Meu, já tive outros negócios também. Mas isso aqui é o que eu gosto de fazer. Eu trabalho com probabilidade. Agora vamos trabalhar com probabilidade. O que é probabilidade? Nada mais, nada menos do que. Suponhamos que você deixou mil dólares, né? E você está almejando. Não é 25 milhões, não. Você está almejando 200 mil. 200 mil. Cara, 200 mil é um milhão de reais. Aí eu pergunto para você. Vale a pena você... Se der merda... Você está colocando mil dólares, né? Se der merda... Dez vezes... E na décima primeira... Você ganhar isso daqui, valeu a pena? Essa pergunta que eu tenho... Por isso que eu sou tão tranquilo no que eu estou falando. Porque eu tenho... Por exemplo, se eu tiver 10 mil... Eu, como dono do negócio... Eu não ponho 10 mil no projeto. Eu tenho contas de 10 mil, tá? Mas eu não ponho. Eu não coloco. Perdão. Falando ponho. Eu não coloco. Estou nem aí também se falar ponho. Não dá nada, não. Eu não ponho. Eu não coloco, pessoal. Não adianta. Eu não coloco. Porque eu sou extremamente conservador. Eu conheço pessoas que quis fazer acerto em firma, velho. Pra vir fazer as coisas comigo. Eu falo, não, cara. Se você fizer isso, eu não vou. Eu não vou te ajudar a gerenciar. Não é isso. Isso não é o caminho. Lá eu morei nos Estados Unidos, cara. Fiquei em Singapura. Pessoal da Ásia. Eles são extremamente conservador. Lá pra você operar um contrato. Quem entende agora vai saber. É 17 mil dólares, velho. Tem noção o que é 17 mil dólares? Pra operar um contrato. É a mesma coisa que no mini índice aqui, você pegar 17 mil reais, né? Não vou nem converter. Ou 10 mil reais pra operar um contrato. Cara, eu conheço uma pessoa que faz isso no Brasil. Que eu estudei com ela. E é por isso que eu ganhei dinheiro na bolsa. Mas eu nunca fui o trader fora da curva. Que as pessoas falam aí. Mas eu também nunca perdi dinheiro na bolsa. Nunca quebrei, vamos dizer. Perder a gente perde. Nunca quebrei na bolsa. Então, a bolsa é muito mais emocional do que a estratégia. É muito mais. Eu falo pra você que a estratégia do pilar é o terceiro. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos lá. O primeiro, o que é? Emocional. O primeiro é emocional. Não tem como. O segundo, o gerenciamento. E o terceiro é a estratégia. Na bolsa. Na bolsa é isso. Eu não tô falando por mim, não. Isso me ensinaram. Entendeu? Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na bolsa. Então, o emocional tem que ser saudável, velho. Ah, mas eu tô ganhando pouco. Porque você tem pouco. Ah, mas eu fiz meio por cento. Meio por cento não é pouco. Fez meio por cento um dia. Isso é um absurdo, né? Porque casas de milhões são alugadas a um por cento ou menos. É difícil você achar uma casa em um e meio por cento ao mês. Então, se você tá fazendo meio por cento, um por cento, você tá na visão dos milionários. E se o teu projeto rende isso, pode ter certeza. Se você apresentar pra umas pessoas inteligentes, você vai se tornar um milionário. Entendeu? É simples, porém não é fácil. Entendeu? Então, meu, tá entrando agora, é novato, nunca viu bolsa na vida, vai por mim. Começa pequenininho, né? Começa entendendo, começa falando pras pessoas. Meu, tu num projeto assim, assim, assim. As pessoas, alguns não vão saber te falar. Outros vão falar que é pirâmide. Entendeu? Então, tipo, cara, faz isso que eu tô falando. Vocês vão se dar muito bem e vão me agradecer. Muitas vezes, talvez, vocês vão perder o dinheiro uma vez. Vai colocar na próxima e já vai, de repente, fazer isso aqui. Entendeu? Não que perdeu, tá, pessoal? Nunca perdeu, nunca. Exatamente, nunca perdeu. Desde 2010, nunca perdeu o aporte que eu tô falando pra vocês. Tá bom? Mas, não é igual eu digo. Porém, todavia, entretanto, o passado não quer dizer tanto o futuro. Porém, a gente pegou 12 anos de cenário. Já tem anos, já tem alguns meses rodando em conta real, né? Eu tô validando isso aqui já tem um tempo. Já saquei uma grana desse software meu, entendeu? Uma grana boa de lucro. E vocês estão tendo a oportunidade de ter. Então, dê valor. Dê valor porque esses momentos de euforia que eu falo pra vocês vão acontecer. Talvez vocês não vejam, porque eu que cuido aqui, eu que gerencio. Aí, se vocês não baixar o aplicativo, vocês não vão ver, né? Mas, olha, 2,800, tá, 100, na linha negativa, 500, tá vendo? Cara, você tem que estar preparado pra isso aqui. Você tem. Por quê? Olha lá, mil. Mil significa o quê? Uns 30%, já 30, 40% de drawdown. Entendeu? Então, isso acontece. É normal? É normal. É da minha estratégia, é da minha estratégia. Ah, mas não quero passar por isso. Esse aqui é o take M6, então entra em outro. Entra em take M1, que é conservadorzinho. Entendeu? E coloca aqui um mínimo. Do mínimo. Ah, tô nem aí. Tipo isso. É essa palavra que eu tenho no meu perfil agressivo. Tô nem aí. Porque o valor é tão pequeno que não vai me fazer falta se der merda. Mas, mesmo assim... Ah, então ele tá fazendo o negócio pelas coxas? Não. Aqui tem validação de 12 anos. Mesmo no agressivo, né? Então, aqui a gente tá exposto ao risco. O tempo inteiro. Acabou a operação, daqui a pouco começa a outra. Acabou a operação... Então, o tempo inteiro a gente é skin in the game. A gente tá rentabilizando. A gente tá andando com as maiores cabeças do mundo, entendeu? Aqui é Forex. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Você precisa realmente fazer com que a tua cabeça trabalhe saudável, né? Você precisa deitar à noite e dormir. Eu priorizo muito isso, tanto comigo quanto com os meus clientes. Tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo de orientação. Tá? Se você gostou dele, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos aí que querem entrar pro projeto. Depois eu vou fazer o vídeo do TakeM1 também, né? Pra vocês verem que o Dowdow é bem menorzinho. Enfim, a gente vai ter bastante assunto pra contar aqui no canal. Então, se inscreva aí, ativa suas notificações, que todas as vezes que tiver um videozinho novo, é bom você ficar à par, né? Ainda mais se você tá pensando em investir ou se você já é um investidor aí do TakeM7. Grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.